Aqui ó, questão de número 1, a Defensoria Pública da Bahia, Defensor, CESP 2010, julgue o item que se segue relativo ao poder constituinte, tá, vamos lá, o Brasil adotou a teoria segundo a qual o poder constituinte originário não é totalmente limitado, devendo ser respeitadas as normas de direito natural, ou seja, isso aqui seria uma interpretação jusnaturalista do poder constituinte originário, existe o poder constituinte originário, ok, ele é inicial, absoluto, incondicionado, ilimitado, mas não totalmente, porque você precisa pelo menos respeitar aquilo que é inerente ao ser humano, aquelas regras de direito natural, então se eu tenho uma visão jusnaturalista do poder constituinte originário, tá, eu marco essa afirmativa como sendo uma afirmativa correta, ó, O Brasil adotou a teoria segundo a qual o poder constituinte originário não é totalmente limitado, devendo ser respeitadas as normas de direito natural, porém, existe a corrente positivista, e a corrente positivista, inclusive, argumenta aqui, ó, é a tradição histórica brasileira, por quê? Porque o Brasil, ao mesmo tempo que ele tem constituições promulgadas, né, você também tem constituições outorgadas, então na hora que você faz uma análise histórica positivista das constituições brasileiras, você percebe que nem sempre, sobretudo no tocante, as constituições outorgadas, impostas por regimes totalitários, tá, as regras, as normas de direito natural foram 100% respeitadas, entenderam? Então, ô, Felipe, foi por isso que no gabarito oficial, o CESP entendeu que a afirmativa, que a resposta era errada, que o item estava errado, ou seja, no gabarito desse concurso para a Defensoria Pública da Bahia, cargo de defensor, CESP 2010, eles seguiram a corrente positivista, e não a corrente jusnaturalista, o problema é, existem as duas correntes, então como é que uma banca examinadora pode fazer esse tipo de afirmativa numa questão de certo e errado, entendeu? Então a questão tem que ser anulada, ela tem que ser anulada, porque se fosse uma questão de múltipla escolha, você pelo menos, tá, pelo menos, poderia ali, ó, tentar fazer por eliminação, mas não é o caso, é uma questão de certo e errado, tá, no gabarito oficial aqui, quem for resolver essa questão posteriormente, vai perceber que eu deixei ali, ó, o errado, tá, mas eu comento tanto a questão jusnaturalista quanto a interpretação positivista, tá, será que o CESP vai repetir isso? Acredito que não, foi só, né, porque inclusive ontem surgiu esse debate, né, surgiu esse comentário aqui, ó, e eu lembro que eu tinha separado uma questão, tá aí, ó, a primeira questão, a questão justamente para a Defensoria Pública da Bahia, defensor CESP 2010, entenderam? Entenderam o raciocínio de uma maneira geral aqui, ó, então a questão é polêmica, existem duas correntes doutrinárias? Sim, existem duas correntes doutrinárias, nesse concurso aqui, o CESP entendeu como é